Imagens gravadas com o celular mostram o momento em que um motorista é morto durante uma abordagem da polícia militar na zona norte de São Paulo. Lucas Casemiro, de 27 anos, aparece lutando com um policial militar. De repente, tiros são disparados e a pessoa que está gravando fala que o homem foi atingido. Lucas morreu com três tiros. A Corregidoria da Polícia Militar de São Paulo afastou dois soldados até o fim das investigações.